Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô de volta aí para a gente dar continuidade aos nossos estudos relacionados a atendimento telefônico, princípios básicos, mais algumas informações pertinentes para você mandar super bem na sua prova, ok? Então vamos lá. Bom, a gente sabe que o atendimento telefônico, como eu falei para vocês, ele é muito, muito mesmo utilizado por vários profissionais, imprescindível na comunicação, né? Eu já tinha comentado, mas vale a pena a gente repetir aqui novamente, para prospecção de negócios, para captação e registro de encomendas, para transmissão de informações, recebimento e entrega, para marcação de visitas e entrevistas, para vendas e compras, entre outras situações. Nesse sentido, o telefone, ele tem algumas funções importantes, né? A gente pode observar aqui a função telefonista, uma atribuição aqui importante, no âmbito da administração pública tem muito concurso voltado a isso, né? Inclusive, para você aí. Operador de telemarketing, certo? Operador de telemarketing também é uma outra área que requer o trabalho por telefone e aí, evidentemente, existem treinamentos específicos, treinamentos específicos para telefonista, porque evidentemente tem situações que são diferentes para operador de marketing. Por quê? Porque o pessoal de operador de marketing, o intuito é vender alguma coisa, né? Vendas de produtos e serviços, evidentemente. Tá bom? Bom, é... O que que acontece, né? Ou simplesmente atendimento, relacionamento com o público, ou isso que nós vamos ter, a bem da verdade, dentro de um trabalho aí de atendimento telefônico. Bom, e nós temos aqui algumas regras básicas e necessárias para o atendimento telefônico. Bom, primeiro, não deixa o telefone tocar. É claro que quando eu digo assim, não deixar o telefone tocar, eu estou me referindo a você deixar em demasia, né? O telefone vai tocar, não tem jeito. Mas você tem que atender, pelo menos, ao terceiro toque, ok? Use tom de voz adequado. Tenha anotado as informações mais procuradas, as informações que as pessoas sempre perguntam, né? Tudo anotadinho ali para você ganhar tempo, evidentemente. Trater o cliente pelo nome, de maneira formal, isso tem uma importância bastante grande, principalmente por telefone, você não sabe quem está do outro lado, né? Então, você tem que atender com um tratamento realmente formal. Aliás, em qualquer sentido, tá, gente? Chamar de senhor ou senhora, independentemente da idade, seja presencial, tudo bem? Atendimento presencial por telefone. Faça perguntas para ampliar a compreensão e avaliar as reações, certo? O que mais que nós podemos ver aqui, ó? Articule bem as palavras, tome notas das informações da conversa, até para que você não se perca e você, de repente, tenha que voltar em alguma situação, você sabe que você anotou aquelas informações, ok? Demonstre disposição para assumir responsabilidades, não deixe o cliente pendurado na linha, ofereça opções, você tem que ser, na verdade, um solucionador, solucionador, tá? Fale devagar, pausadamente, pausadamente, tá bom? E antes de encerrar, agradeça e seja o último a desligar. É isso aí, informações pertinentes. O que mais? Atendimento ao telefone, etiqueta empresarial. Ó, é preciso que você se identifique, né? Claro, evidentemente que você tem que identificar a empresa, aí você vai se identificar, você vai tomar notas, ampliar a compreensão, ter empatia de se colocar no lugar do outro, eficácia, né? Alcançar resultados satisfatórios, ok? Dê opção ao seu cliente, você, como eu falei, tem que ser um solucionador, solucionador. Fale devagar, como eu falei, pausadamente, agradeça e seja o último a desligar, certo? Imagina, já pensou? Tá lá no telefone, aí a pessoa nem terminou ainda, você já tá desligando, né? E às vezes a pessoa, ela lembra de alguma coisa, ó, eu queria falar. Aí, se você é o último a desligar, evidentemente não vai ter esse problema. Então, a pessoa desliga e aí em seguida você, certo? Beleza? Legal. Bom, essa aula aqui vai ser bem curtinha, nós vamos resolver aqui algumas questões para que você possa observar como que o tema pode cair na sua prova. A questão diz assim, ó, a pessoa que atende ao telefone da empresa deve perguntar o nome de quem ligou antes de dizer o próprio nome. Gente, claro que isso aqui está errado. Primeiro você tem que se apresentar, independentemente se foi você que fez a ligação ou recebeu, tudo bem? É uma empresa, é uma instituição, público ou privado, não importa. Primeiro você se identifica, certo? Tudo bem? Para depois, sim, para depois, sim, você, na verdade, perguntar o nome da pessoa. Então, a priori, você se identifica. Por isso, essa questão aqui está errada. Tudo bem? A questão caiu no concurso aí do Banco do Brasil para escriturar, serve de base aí para você entender como que o tema pode ser abordado na sua prova. O que mais? Vamos lá. No atendimento telefônico, como etiqueta empresarial, não há necessidade de esperar o cliente desligar. Assim que finalizar a conversa, poderá desligar o telefone antes do cliente. Ó, mesma coisa, né? Quer dizer, a mesma coisa que caiu na questão anterior. Logo, evidentemente, isso está errado. Tá? Porque, como eu falei, você tem que ser o último a desligar. Ok? Bom, e mais uma questãozinha aqui para a gente resolver. Uma questão da Banca Vunesp, que caiu em 2017, para a Câmara de Mogi das Cruzes, auxiliar de apoio administrativo. A questão diz assim. Atender uma ligação telefônica, utilizando o termo alô, não é o cumprimento adequado quando nos referimos ao atendimento telefônico de instituições públicas ou privadas. Não é mesmo, né? Como eu falei, você não está na sua casa, né? Certo? No final de semana, no sábado e domingo, atendendo ao telefone, lá no churrascão, aí alguém liga para você, poxa vida, bem na hora para estragar tudo, e você vai até, Alô! Nós estamos em uma empresa, então não é a frase, não é a palavra correta para ser utilizada. Isso aqui tem muito a ver com o tema fraseologia. Ok? Ao atender a uma ligação externa, deve-se considerar na ordem. Olha só. Alternativa A. Uma saudação inicial, o nome da instituição e o cargo de quem fala. B. O nome completo da atendente, o nome da instituição e uma saudação. C. A identificação da atendente, uma saudação e a pergunta a quem fala. Alternativa D. O nome da instituição, a identificação de quem fala e uma saudação inicial. E. O nome da instituição, o nome do atendente e a pergunta a quem deseja. O gabarito da nossa questão, né pessoal, é alternativa D. Tá bom? O nome da instituição. Então, primeiro tem que vir isso. Ó. Então, isso aqui, ó, tem a ver com fraseologia. Certo? Então, existe uma ordem, uma regrinha, uma sequência. Então, nome da instituição, a identificação de quem fala, certo? Então, ó. Sou da instituição X. Meu nome é Cristiano. Boa tarde. Quer dizer, tenho uma saudação inicial. Certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, que seja. Tudo bem? Então, essa é uma ordem interessante. Por isso que eu falei pra você, é importante nós resolvermos questões, até pra que você possa observar como que o tema pode ser abordado na sua prova. Tá bom? Beleza. Ah, até que é legal, né? Interessante. Mas ela tá invertida, tá vendo? Ó. Pra Banca Bonesp, vai resolver questões da Banca Bonesp. Então, você vê que é esperto. Essa é a ordem. Então, é uma questão até que recente, né, 2017. Então, você consegue visualizar e perceber como que a banca examinadora, ela cobra a respeito do assunto. Beleza? Show de bola, galera. Vou ficando por aqui. Aula curtinha, mas importante pra você. A gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço, bom estudo. Valeu! Você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas, que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, gabaritando IPRESB, que é o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, para o cargo de agente previdenciário. Então, se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante pra te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, o curso completo. Tudo o que você precisa pra ser aprovado nesse concurso. Legal? Olha só o nosso curso online. Vantagens que você vai ter. Em primeiro lugar, você terá acesso imediato. Ao adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Acesso ilimitado. Poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser e o curso é válido pra você durante um ano. Você vai ter teoria e questões comentadas no curso preparatório. Centenas de questões comentadas, até milhares. Não me lembro exatamente quantas questões tem esse curso, mas tem muito, pode ter certeza disso. E matéria em PDF das aulas, tá? Então, a gente transforma os slides dos professores em material em PDF pra que você possa ter aí o material complementar, caso queira. Tem alunos que gostam de baixar esse material, transformar numa postila, num fichário. Outros preferem utilizar o tradicional, né? Que é comprar um cadernão e separar por matéria e fazer as anotações. Aí vai ficar a seu critério. Bom, além do curso online preparatório, aulas em vídeo, que é o nosso grande foco aqui, você também vai ter direito à postila. Olha só, gente. Apostilas, né? No plural, porque elas são separadas por matérias com todos os assuntos do edital, com teoria e questões comentadas. Olha que maravilha. É a postila aí pro concurso do IPRESB pra agente previdenciário. Além disso, você também terá direito ao caderno de questões. Então, são três produtos em um, né? O curso online preparatório, as apostilas, separadas aí por matéria, todos os assuntos do edital com teoria e questões comentadas. E você também terá direito ao caderno de questões, que são questões gabaritadas, milhares de questões pra você treinar, separadas por matéria também. Beleza? As questões gabaritadas, elas não têm comentário, tá? Por quê? Porque o comentário tá lá nos vídeos, durante as aulas. O caderno de questões são questões pra você treinar, que é uma coisa importante pra você ter. Então, vamos lá. Você vai ter aqui com a gente o curso online completo com teoria e questões comentadas, aulas em vídeo, mais a postila de todas as matérias com teoria e questões comentadas, mais caderno de questões pra você treinar, tá bom? Olha, se você fosse pagar o valor normal, você pagaria aí 12 vezes de R$ 49,65 ou R$ 497 à vista. Mas na nossa promoção especial de lançamento, você não vai pagar isso, você vai pagar somente 12 vezes de R$ 29,65 ou R$ 297 à vista. Olha que maravilha, tá? Pra você adquirir o nosso curso preparatório, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado pra página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Certo? Show de bola? E aí, é só você preencher lá seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso eu tenho um chat online. É só você digitar suas dúvidas por lá que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na Central de Atendimento WhatsApp. Tá aí o número. 11-97-465-6052. Show de bola? Beleza? Bom, então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês e a gente se vê, claro, dentro da plataforma. Clica agora e faça sua matrícula no curso preparatório. Valeu e até mais! Música